Mó luta pra fazer o Marquinhos revelar o rosto no primeiro show e você tá querendo faltar? Nada disso, confere o primeiro link da descrição e garanta já seu ingresso Fechou né? Vejo vocês lá Lembro do que senti naquela vez Quando ainda me cruzei, quer ser Wayman Uma raiva que eu não controlei Acharam que era meu fim Eu sou ter mim o poder de um lentário guerreiro Por causa de além da chique Mediu durante esses anos Eu sou saiyaj na terra e cê não aceio por guerra Mas dessa vez cê não pretendo te fritar como uma roça O terror acontece e o céu e o chão estremece Como você foi capaz de girar a vida do Kurenei Hoje você vai morrer pro lendário Super Saiyaj Não podia aceitar essa humilhação Não é somente classe baixa que tem essa transformação Você se casa de metal consegue sentir emoção Querem saber se eu sou puro dentro do meu coração Só se for pura maldade, você tá de sacanagem Preciso mais treinar porque eu vou vencer essa briga Mas saiyaj foi fácil, aquilo não foi o meu auge Pode te chamar esse moto de super vedita Então você não queria me ver nervoso pra temer meu poder Você quer que eu mate ele logo Mas calma e se ferme e precisa sofrer Arrogante não 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 Só tô mais confiante pois Eu tô primeiro a despertar o Super Saiyajin 2 Me vintei contra a lua no final funcionou Porque cê fez tudo dor A voltar a ser quem sou Um guerreiro ruim, cruel Como um Saiyajin Mas por isso que eu aceitei A flama abate O Super Saiyajin Super Saiyajin De carreiras da revolução Com os próprios olhos você pode ver A luz de um ano vai transformar Formação Um puloso como o Saiyajin Vai ver o que vai me guiar Sou pura toda que a imã Vou fazer meu que crescordar A nova forma vai fugir Nada pra isso é me malhar Você é o que me fez assim Super Saiyajin Com a junção de outro Saiyajin Te divino adquirir Seu código levou ao amor Mas por que de frente pra direm parece que eu não consigo? Moro, eu sou mais forte, então pergunto por que não desiste? Você ao menos se sente remorso, porque matar alguém sempre me deixa triste Instinto superior dominado, por que não desistir do seu plano? Eu posso ter poder de um deus, mas o meu coração é humano Esse é seu problema, seu coração faz tudo um fraco Morrei, sua raça, um calvete, arrebente, arrasto Com o que tivero e não sou tão gíteo quanto o cacarão Tirei, sou buraco, não vou mudar, sempre você assim pra honrar minha raça Do nível 4 para o nível 2, indo pro primo ao longe, não passa a raiva Você quer vengança pelo seu planeta, eu assumo o Sayajin, sempre matar um deserto Eu sou o representante deles, então se tem onde pode descarregar em mim Cacaroto não se meta, não Você tem os caminhos diferentes, escolha só como um anjo e puro de coração Mas eu despertei o oposto que você busca, meu ego me torce ao nível de um deus da destruição Se sequestraram minha filha, eu acho bom, ela tá bem Tô irritado, então me diga, não vou perguntar outra vez Se você queria, me fere irritado com o instinto de um Sayajin, puro e hostil Eu devo te dar os parabéns, supo porque você conseguiu Suzeram só de volta, só que sem consciência, gênios não tem controle dele, muito menos ciência Mesmo comigo, com deflux, nossa chance não aumenta, meu mestre manda eu desmatar Todo meu poder em latência, desde que eu era criança, pra assumir o lado humano Mas preciso mudar isso pra ter uma forma final Se eu mais uma fé, você vai perder pra mim, é o melhor Super Sayajin bestial O que for incrível, vai ter que me enfrentar Que a garota perdeu pra mim Parar de se gabar Instituto dominado É o superior, vai reinar Falta o bicho, é a prova do confort Ainda posso ficar Ainda posso ficar O poder Que a garota perdeu na revolução Com os próprios valores, você pode ver A luz de uma nova transformação A luz de uma nova transformação A luz de um corpo como Sayajin Raiva o que vai me guiar Sua cura toda que há em mães O poder meu que queres mudar A nova forma vai fugir A criada pra exterminar Você é o que me faz nascer Super Sayajin Sua cura toda que há em mães E um jogo begezinho Investi skal Se não foi Que a garota ganha Se não foi Se não foi Se não foi Que a garota Terceário ıl Coco shot O poder Inspim Mes Se não foi Obrigado.